E aí, está com dificuldade de fazer com que você consiga enxergar a terra tridimensional? Faça o seguinte, pegue um cartão como esse aqui e coloque na frente do rosto, desta forma, dividindo aquilo que o olho direito vê, o esquerdo não vê. E encoste no celular ou na tela do seu computador. E deixe seu cérebro trabalhar, ele vai vir em tridimensão. E até meu nome vai aparecer aí. Tente! Tente!